Aplausos Nosso Cristo se olhar no mar Nas ferramentas desmobar O silêncio mostra a glória do mundo Sem perceber Fim de julho ao ver E meu filho ele tá Preciso merecer Olhos de bem Vamos te ajudar E amar como ele Amor Tantos espalços, mãos marcadas Jesus Cristo nas calçadas Esquecido como a glória do Espírito O silêncio se olhar no mar Nas ferramentas desmobar O silêncio mostra a glória do mundo Sem perceber Sem perceber Fim de julho ao ver Fim de julho ao ver Fim de julho ao ver Preciso ter Olhos de Deus Olhos de bem Olhos de bem Olhos de bem Olhos de bem Jesus Cristo Jesus Cristo nas calçadas Esquecido Olhos de bem Olhos de bem Olhos de bem Olhos de bem Ulhos de bem Olhos de bem